Oi gente, eu sou a Gabriela Marcos, a Miss Brasil 2012, estou aqui na segunda noite do São Paulo Fashion Week. Na quinta eu venho então para desfilar nessa passarela aí de 35 metros, ai meu Deus, vou desfilar para o Samuel. E é muito bacana pensar que eu estou aqui, que eu consegui esse espacinho e que eu vou estar na passarela do São Paulo Fashion Week, estou muito feliz. O meu ano realmente começou agora, depois do Carnaval, e agora acontece em todas as etapas estaduais, os Miss estaduais. Já aconteceu Amazonas e Rio Grande do Sul, agora no dia 4 eu estou indo para o Sergipe, e aí depois faço um tour pelo Brasil, ajudo na coroação ou às vezes no júri de cada Miss, de cada estado. Então tem uma agenda bastante complicada agora daqui para frente, mas é complicado e é bom ao mesmo tempo, né? Passear pelo Brasil todo vai ser muito bom, eu não conheço muito ainda, já estive duas vezes só no Nordeste, então para mim vai ser maravilhoso poder aproveitar essa etapa e aproveitar um pouquinho mais do reinado com o Miss. Um beijo para vocês e até mais, a gente se encontra por aí.